Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês caminhonetes a diesel à venda a partir de 15 mil reais, tá? Bom, pra você que é novo aqui no canal ou ainda não sabe, todos os anúncios são da LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você se interesse e quer entrar em contato, eu peço que você fique até o final do vídeo porque lá eu explico passo a passo de como fazer pra entrar em contato com os vendedores, tá bom? Mas eu já peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo aqui pra vocês, nunca dê de ir a jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e leve aí o seu mecânico de confiança, tá bom? Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, né pessoal, por favor já se inscreva, deixe o seu like também, isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde, boa noite, quais dessas caminhonetes aqui que eu trouxe pra vocês, vocês preferem, tá bom? Pra trabalho, desde aqui eu quero muito saber, tá bom? É isso aí e bora pros anúncios! Primeiro anúncio, separei aqui pra vocês uma Peugeot 504 localizada em Cascavel, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom, tem detalhes porque, lembrando, né pessoal, que é veículo usado, veículo antigo, então assim, né, sempre acaba tendo esses detalhes. O ano aqui, eu não falei, né, de 93 barra 94, então assim, a pintura já tá, né, faltando aí alguns detalhes, alguns ajustes, mas claro que isso aí não interfere nada no funcionamento, são detalhes apenas estéticos, né? Aqui na parte do interiorzinho, os bancos aí me parece que estão conservados. Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, né, que o combustível é diesel, a carga é de até 1.300 quilos e é só pegar e andar, tá? Ele diz também que pega na troca moto, né? Num valor de 15 mil reais. Segundo anúncio, trouxe aqui pra vocês uma D10, ano 71, localizada em Poço, tá bom? Em Alagoas. Bom, pessoal, essa aqui também, ela tá conservada, não temos muitas fotos dela, infelizmente, então, né, vou ficar te devendo aí, mas aqui na descrição ele diz que ele aceita trocas, que ele vende uma caminhonete D10, ano 71, com carroceria de madeira pronta pra trabalhar. Num valor de 19.999 reais. Terceiro anúncio, separei aqui uma Ford Ranger, ano 98, localizada em Cidade Industrial, na região de Curitiba, no Paraná. E, amigos, assim, ela tem detalhes, né, como a gente consegue observar, a pintura não tá 100%, tem alguns detalhes aí de ferrugem, me parece que vai ter detalhes de lanternagem, não tenho certeza. Enfim, então, são esses detalhes aí de veículo usado mesmo. Na descrição ele comenta que ele vende uma Ranger, ano 98, 2.5 a diesel, caminhonete funcionando e andando perfeitamente, tá? Num valor de 25 mil reais. Bom, aqui no quarto anúncio, trouxe pra vocês uma L200, ano 99, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e, bom, ela também tem seus detalhes aí estéticos pra fazer, né? A parte aqui do interior já me parece bem conservada, né? Os bancos, volantinho, painel, já tá bem melhor esteticamente falando. Aqui na descrição ele diz que ele aceita trocas, que ele vende uma caminhonete L200 funcionando, documentação em dia, placa Mercosul, isenta de IPVA, ar-condicionado gelando, ele diz que vende ou troca por outra caminhonete a diesel, tá? Preferência cabine simples. E é isso, num valor de 25 mil reais. Próximo anúncio, separei aqui pra vocês uma Chevrolet D20, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Bom, amigos, assim, também tem detalhes pra fazer, tá? Principalmente na lataria, na pintura. A estrutura aqui do veículo continua, assim, muito boa, mas tem esses detalhes estéticos, tá? Tem alguns detalhes também de ferrugem, que o ideal seria começar a arrumar, antes que piore. Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende uma D20 Bonanza, veraneio, bazinca, manga larga, caminhonete a diesel, motor Q20B, percs, documentação em dia, placa Mercosul, né? E a caminhonete, ele diz que é bem original, mas que precisa ir fazer um restauro, tá? Num valor de 30 mil reais. Sexto anúncio, separei aqui pra vocês uma D10, localizada em Tocantins. O ano dela, bom, não foi deixado o ano dela, e ela também tem seus detalhes, tá? Assim, ela tá ótima de estrutura, creio que a parte da carroceria, né, tranquilamente faz o serviço dela. E, mais claro, tem detalhes aí, né, de pintura e tal, não tá 100%. Aqui na descrição ele diz que ele vende uma caminhonete D10, carroceria aberta, branca, tá? E é isso, num valor de 30 mil reais. E em sétimo e último anúncio, eu trouxe aqui pra vocês uma Chevrolet S10, ano 99, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa aqui, pessoal, ela já tá bem melhor, assim, esteticamente falando, tá? Claro que a pintura também não tá aí 100%, tem alguns detalhezinhos de pintura queimada, mas coisa pouca também. Na parte do interior aí, né, bom, me parece que o banco do motorista tá um pouquinho rasgado, se eu não me engano, tá? Ele não tirou foto muito dali, mas acho que daqui dá pra ver. Mas é isso. Bom, aqui na descrição ele diz que ele aceita trocas, que ele vende uma caminhonete com intercooler, direção, alarme, vidros elétricos, travas, pneus. E é isso, num valor de 31 mil reais. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Eu espero também que se você gostou aqui, né, dos anúncios, enfim, que você deixe o seu like, por favor. E claro, se você é novo, é que você aproveita e já se inscreva também. É rapidinho, não custa nada, tá bom? Isso realmente me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Deixe também aqui nos comentários, pessoal, o nome da sua cidade. Bora interagir aqui nos comentários. Deixe aí um bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu te deixo sugestões também de utilitários que eu possa trazer pra vocês. Acabo sempre lendo aqui os comentários. Então, é muito fácil que eu leia o seu comentário e trago aí realmente o utilitário que você pediu, tá? Então, por favor, bora aí interagir aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando pra vocês, né, como fazer aí pra entrar em contato com os vendedores. Mas antes, eu peço, né, que você tome muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, por isso que eu peço, eu repito sempre, né, pra que vocês sigam nossas dicas de segurança. Nunca dê dinheiro adiantado. Verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo. E por favor, levem o seu mecânico de confiança, tá? Não custa nada, ele só vai estar ali realmente pra te ajudar. Fechado? E é isso, pessoal. Muito obrigada a mesma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo, vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui, em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores. Mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente, não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.